Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Fique com a gente e acompanhe uma das instalações que fizemos. Desde já agradeço a todos que acompanham o canal PVC Forro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.